O booleano, como a gente viu, ele não ocupa só 1 bit, ele ocupa 8 bits. Professor, isso daí não é um baita desperdício de memória, não? É. Então, se eu tenho 8 bits dentro de um booleano, eu poderia usar cada um desses 8 bits para um estado diferente de alguma coisa. Por exemplo, imagina que eu tivesse 8 lâmpadas, eu quero saber se 8 lâmpadas dentro da minha casa estão acesas ou apagadas. Então, eu poderia criar só um booleano e aí, de alguma forma, eu dizer, olha, o primeiro bit desse booleano vai representar se a lâmpada do meu quarto está acesa ou apagada. O segundo vai representar a lâmpada do banheiro. O terceiro vai representar a lâmpada da sala, o quarto e assim por diante. Eu só precisaria fazer o quê? Construir um pequeno código que acessasse esses bits individualmente dentro do booleano. Esse código teria que ser capaz de ligar e desligar bits individuais. Eu teria que ser capaz de testar se um determinado bit dentro daqueles 8 está ligado ou está desligado. Então, eu precisaria dessas três funcionalidades, ligar, desligar e testar um determinado bit dentro de uma cadeia de bits. Certo? Como é que eu poderia fazer esse tipo de coisa? Usando os operadores bit a bit. E é isso que a gente vai ver a partir de agora. Então, a linguagem C++, pessoal, ela oferece um conjunto de operadores para trabalhar com a representação binária dos valores inteiros. Então, todos esses operadores que eu vou mostrar aqui para vocês, pessoal, eles trabalham com operandos do tipo inteiro. Então, eu só posso aplicar eles em cima de variáveis inteiras. O que significa o quê? Pode ser o boole, pode ser o char, pode ser o int, o long, o long, long, ou o short. Quais são os operadores bit a bit? O operador de negação, que eu aplico ele em uma variável, por exemplo, ele vai inverter o conteúdo da variável. Tem o deslocamento à esquerda, tem o deslocamento à direita, tem o end, tem o ou e tem o ou exclusivo. Então, vamos ver detalhadamente cada uma dessas operações. Então, o operador de negação, pessoal, que é o tio aqui em C++, ele investe todos os bits do operando. Então, olha só, eu vou escolher trabalhar com um unsigned char. Professor, por que você não trabalha com o boole? Porque não existe uma forma fácil de especificar que o boole seja sem sinal. O boole, por padrão, ele aceita números inteiros e números inteiros podem ser positivos e negativos lá dentro. O char, não. Eu posso dizer que eu quero trabalhar com um unsigned char. Trabalhando com o signer de char, eu estou dizendo que o char também ocupa 8 bits. E esses 8 bits, eu estou dizendo que eles vão ser sem sinal. Então, eu vou guardar lá dentro o quê? Em 8 bits, eu posso guardar do número de menos 128 a 127 ou de 0 a 255. Então, eu vou trabalhar com 0 a 255. Por que é interessante a gente trabalhar com um tipo sem sinal? É justamente porque quando eu for exibir na tela, pessoal, o que é que tem dentro dessa variável, ele vai mostrar um número. Nesse caso aqui, se eu trabalhar com um char, ele vai querer me mostrar uma letra. Mas eu vou mostrar para vocês como é que eu faço ele mostrar um número. E aí, eu quero ficar vendo os números. É mais fácil eu ficar vendo um número só positivo para eu saber exatamente que bits estão guardados ali. Por exemplo, se eu guardar o número 1 nessa variável estado. Lembre-se, a variável estado é o quê? É um char, um signer de char. Então, no fundo, guarda um inteiro de 8 bits. Então, o que é o número 1 em binário, pessoal, em 8 bits? É isso aqui, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Certo? Isso aqui é o binário do número 1. Se eu negar a variável estado, o que é que eu estou fazendo? Então, pessoal, esse operador, ele é chamado de operador bit a bit. Porque ele vai agir em cima dos bits, da representação binária dessa variável. Não importa que lá dentro tenha o número 1. Ele não está olhando para o número 1 lá dentro. Ele está olhando para esses bits aqui. E o que ele vai fazer com esses bits? Ele vai inverter cada um deles. Ele vai pegar esse aqui, esse aqui é 0, vai passar a ser 1. Esse é 0, vai passar a ser 1. Então, ele vai invertendo todos. Esse aqui era 1, vai passar a ser 0. E ele inverteu todos. Quando ele inverteu todos, lá dentro daquela variável, agora eu tenho esses bits aqui. Isso daqui representa que número? Representa o número 254. Então, se eu mandar exibir o conteúdo da variável estado, como um número inteiro, ele vai exibir o valor 254. Vamos só olhar esse exemplo aqui lá no Visual Studio, só para vocês sentirem na prática o que eu estou falando aqui na teoria. Onde eu tenho aqui já um arquivo de teste preparado, vazio. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou criar aqui um unsigned char, que eu vou chamar de estado. E eu vou colocar o valor 1 lá dentro. Então, eu sei que os bits vão ficar 0, 0, 0, 0, 0, 1. E aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a negação. Então, o estado recebe a negação de estado. Então, aqui eu vou inverter todos os bits. O que eu quero exibir aqui é o conteúdo de estado. Certo? Para a gente visualizar. Só que, observem o seguinte, pessoal. Se eu rodar o programa tal como ele está aqui, vamos rodar só para vocês verem. Veja que estado é uma variável do tipo ansia. E deixar. Cout, então, vai estar vendo o tipo dele. E vai fazer o quê? Ele vai exibir um caractere. Tá? Então, quando eu rodar, vamos ver que não vai dar erro. Ele exibiu aqui um quadradinho. Tá? Então, bom, o quadradinho, qual é o quadradinho dele? Será que está certo? Será que está errado o meu programa? Não sei, né? Então, o que é que eu posso fazer para contornar isso aqui? Eu quero que o Cout exiba o número que está lá dentro. Né? Eu não quero que ele vá lá na tabela ESC e obter o char correspondente. Eu poderia até ir lá na tabela ESC e ver o quadradinho, qual é o número correspondente. Mas, para facilitar a minha vida, eu vou fazer aqui uma conversão de tipos. Eu vou forçar uma conversão. Tá? Vou fazer uma conversão manual. A gente pode fazer isso assim, ó. Colocando int aqui antes, entre parênteses. Tá? Então, esse estado aqui vai ser convertido para o tipo inteiro antes de ser enviado para o Cout. E aí, quando eu fizer isso, ele vai exibir o 254. Você viu um corte do meu curso de programação? Se quer o vídeo completo, o link está na descrição. E a playlist está aqui do lado. E aí, quando eu fizer isso, ele vai exibir o meu curso de programação? E aí, quando eu fizer isso, ele vai exibir o meu curso de programação?